E aí gente, queria dizer que eu estou aqui primeiramente para pedir desculpa, é meu objetivo principal Eu nunca imaginei que minhas palavras pudessem machucar de fato quem me entrevistava Então eu estou aqui para pedir desculpa, para me desculpar, não só com a repórter Mas com todas as mulheres que se sentiram ofendidas com as minhas palavras Me desculpar também, acho que eu estou em dívida com a minha família Não foi a educação que eles me deram, isso não vai acontecer de novo Eu com certeza estou aprendendo muito com isso que está acontecendo E pedir desculpa aos meus fãs, minhas fãs, meu público que é predominantemente feminino Elas sabem mais do que ninguém o respeito que eu tenho pelas mulheres e admiração Então eu brinquei com assuntos sérios, assuntos que estão na mídia e não devia ter feito isso Então eu queria dizer que eu estou profundamente arrependido e estou aqui para pedir desculpa Para todo mundo que se ofendeu com o que eu disse Depois de analisar a situação inteira, eu pude perceber o quanto foi constrangedor E está sendo constrangedor para mim agora Então acho que com certeza eu de novo queria reafirmar o meu pedido de desculpa Para repórter que se sentiu ofendida, de coração, para o meu público Para todas as mulheres, homens do Brasil que se sentiram ofendidos E dizer que o Biel que deu aquela entrevista não é o Biel que vai continuar daqui para frente Com certeza eu me tornei mais homem e um profissional melhor depois desse acontecimento E vocês podem esperar um amadurecimento no meu trabalho e também como pessoa depois disso Desculpa Tchau 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 Tchau